Olha o Rúdio, comandante, um quinzal custa 15 milhões, 60 dele custa 1 bilhão, duvido que a Rússia tenha estoque... Mas não precisa, ela não precisa fazer tudo com quinzal, o negócio é esse, ela não precisa fazer tudo com quinzal, não tem necessidade de fazer tudo com quinzal. Volta, um abraço para você, Volta, um abraço a todo mundo aí no Recife. Entendeu? Ela não precisa fazer tudo com quinzal, isso é bobagem, gente, isso é bobagem, você não sabe fazer tudo com quinzal. A verdade é essa. Esses mísseis mais caros você usa para bater alvo de valor, alguém te dá a fita, ó, tem um general polonês num bunker chassi viar, Você tem certeza? Tenho certeza, informação, há um, há uma informação. Pô, então vale a pena, vou meter um quinzal ali, vou meter um quinzal, honrarei o general polonês, darei um, ele terá um funeral de 15 milhões de dólares. É assim que a coisa funciona. Aí o cara chega, não, o que que tem lá? Ah, tem uma oficina de conserto de tanques. Pô, meu amigo, aí não vale a pena você meter um quinzal, você faz uma coisa com míssil mais simples. Você usa uma FAB 1500, dessa daí, por aí vai. É assim que as coisas funcionam na guerra, cara. A munição, ela é usada em função do efeito que você quer no alvo. Isso vale para, desde o infante até o piloto do bombardeiro estratégico. A munição é usada em função do efeito que você deseja sobre um determinado alvo. É isso que vocês têm que aprender, vocês têm que botar na cabeça de vocês. É o quinzal, é estratégico, exatamente. Então, César, mas tem hora para o quinzal, tem hora para o charrede, né? Então, César.